Oi gente, sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Bom, estamos aqui na Bienal de São Paulo para bater papo com mais uma autora que eu encontrei, aliás, uma autora que já esteve no meu projeto, já tem resenha no canal do YouTube, no Amazon, no Spotify, ela é uma delícia encontrar essa pessoa pessoalmente também, foi extraordinário, a Cris Lemos, ela que está com um livro novo, publicado agora em maio, Desabafo de Mãe, e ela fez exposição hoje, gente, então a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi essa exposição e o que a gente pode... Esse é o Felipe Neto entrando, esse é o Felipe Neto entrando, e como foi essa exposição de hoje cedo? Amor, obrigada por bater papo, por me encontrar aqui, porque se você não tivesse chegado, provavelmente eu não conseguiria ter ido até você. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, Monique, por me receber. Na verdade, primeiro enquanto pessoalmente, mas já se viu, né? Foi muito bacana aquele trabalho. Uma delícia! Você está no mercado agora com Desabafo de Mãe, que aliás, todos os exemplares acabaram, né? Acabaram na primeira semana de lançamento, aí tive que fazer uma tiragem correndo para estar na Bienal. É uma publicação independente? Não, essa veio pela editora Conego. Editora? Conego. O nome do teu outro livro qual é? É o primeiro livro que a gente trabalhou, né? Você não pode perder a guerra, a gente faz um século. Todo, muito tempo! O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E esse Desabafo de Mãe, como é que surgiu esse projeto, essa ideia? Fala sobre o quê? Olha, é emocionante a história, porque eu percebi uma quantidade de pessoas, de mulheres, mães, na minha faixa etária, morrendo na minha cidade, de infarto. E eu fiquei assim, nossa, por quê? Na sequência, muitas mulheres de 30 a 40 anos morrendo. E eu comecei a conversar com algumas mães nessa faixa etária e perguntar, tá, mas o que faz essas mulheres morrerem do nada? Porque você vai, não tem uma cardiopatia, não tem uma pressão alta, é do nada mesmo. E montei um grupo de mães para eles conversar sobre o assunto. Daí a gente percebeu que a problemática era a mesma. A mulher está muito entalada. Aquele guardar, porque eu não quero, não tenho com quem desabafar. Aquele, eu não posso falar com ninguém, porque não tem ninguém que realmente me ouça. Porque quando diz me ouvir, tem aquele efeito desliga no momento que acha que está inconveniente a conversa. Eu não tenho com quem eu me abrir. Aí eu guardo tudo para mim mesma. E a gente percebeu que isso está trazendo muita doença emocional, doença mental. Foi daí que surgiu o livro Desabafo de Mãe, que eu falei que isso é mais que um desabafo. É um grito de socorro mesmo. Nossa, gente, olha a importância da saúde mental na mulher. É da gente conhecer as nossas próprias emoções para que elas não... É porque a gente não sucumba as próprias emoções. Então, qual é a faixa etária das mulheres do grupo? De 20 a 50 anos. Sério, interessante. Nossa, e aí você reuniu esse grupo para falar sobre isso e quanto tempo durou até esse projeto estar firme e forte no mercado? A ideia começou antes de ser uma possibilidade de livro. Quando a editora me contatou, ela falou, Cris, você tem material para a gente publicar? Eu falei, olha, tem uma coisa bacana que pode ser interessante. Porque o grupo já estava existindo, já estava acontecendo. Porque, na verdade, a ideia é tratar, sabe? Vamos, já que a gente não tem o que a gente desabafar em casa, vamos criar um grupo que a gente se apoie, que a gente se acolha. Então, aí depois que a editora propôs transformar isso em um livro, eu conversei com essas mulheres. Nem todas conseguiu autorização, porque era de outros estados. Você vê, a gente montou um grupo no WhatsApp e outro no Telegram. Mas, como algumas eram de outros estados, eu não conseguia autorização há tempo para ser publicado antes do Dia das Mães. Então, o livro ficou muito reduzido. Mas tem muitas, muito mais histórias. A gente pretende fazer um segundo desafar. Um segundo livro. É, porque um segundo volume, talvez. Um segundo volume, porque a gente tem muito material que não deu para entrar no primeiro. Então, esse primeiro volume, a gente conta com o quê? 100 páginas? 150? 75. Menos? É menos, porque foi muito rápido. Eu tinha um prazo para entregar, eu estava atrasada. Não deu para trabalhar e conseguir todas as autorizações. Muito bem. Desabafo de Mãe. Esse nome também, Desabafo de Mãe. Eu acredito que você tenha escutado histórias, assim, emocionantes. Tem alguma dentro do livro que vai impactar definitivamente o leitor por dentro e por fora? Que fala assim, preciso dar uma parada para continuar a leitura. Tem um... É muito emocionante. Quando eu fui conversar com alguns leitores que compraram, que muitos filhos compraram, impressionante. O recorde de venda na Bienal foi de filhos comprando para as mães. Porque eles entenderam como estava sendo danoso essa comunicação entre eles. Eu falei assim, quer concentrar a comunicação com sua mãe? Então, conta esse livro, dê a ela. E teve uma filha especificamente que ela pediu para dedicar à mãe dela e botar assim, Mãe, estou aqui te escutando. Foi muito lindo. Eu me emocionei demais. Porque o livro, acho que todas as histórias me impactaram demais. Mas o que mais me impactou foi de uma mãe que chegou a bela, desespero e pensava em morrer mesmo. Porque eu não estava aguentando. Ela não estava suportando o peso que era criar os filhos sozinhos sem a ajuda do companheiro. E narrar, ver tudo na forma narrativa de como tudo foi acontecendo. E ela conseguiu segurar a barra e falar, não, peraí, eu tenho suporte, eu tenho que pensar nos meus filhos. Eu tenho pessoas que me amam. Eu não vou pensar em olhar só para a minha dor. Ela deixou de olhar para dentro de si, mas olhar em torno de si e conseguiu ver que havia pessoas que precisavam dela. Mas não no sentido de dependência, mas no sentido de amor mesmo. Sabe? É pesado. É bem pesado. É pesado. Agora, quem quiser comprar o teu livro, tem físico, tem digital, aonde consegue? A gente está fazendo fila agora. Tem que fazer o pedido. Pode ser pelo meu Instagram, Cris Lemos, ou pela editora, Ponejo. Acho que é arroba Ponejo, você consegue, editora Ponejo. Tem fila de espera, porque a gente já estourou, o segundo já estourou. Graças a Deus. A gente está pensando, mas a segunda etapa de publicação. Só para fixar, qual é o teu Instagram? Arroba Cristielle, escritora. Gente, arroba Cristielle, Cristielle, não tem o Lemos? Cristielle Lemos, escritora, mas geralmente só para buscar que eles lemos e me acham. Já acham. É muito rápido. Muito bem. Ou a editora, gente, que se escreve, C-O-N-E-J-O. Tá bom? A pronúncia é diferente, mas vocês coloquem com J que vocês também encontram. Ou segue a nossa autora para fazer o pedido que ela manda. Vai estar na Amazon ou você pretende botar na Amazon ou não? Pretendo, mas ainda não. Vou esperar um pouquinho, porque a gente está com muita coisa, está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Dá uma cabeça, dá um bug. Se deixa, dá uma descansada e eu vejo o próximo passo. Muito bem. Para encerrar com chaves de ouro. Qual é a mensagem que você passa para as mulheres, mães, dessa faixa etária que você reuniu, que você produziu esse trabalho, que sucumbem às emoções, sucumbem à ausência, à carência, a afeto, a tudo. Qual é a principal mensagem que você passa para elas? Vocês já são maravilhosas. Não tente buscar a perfeição, porque a perfeição não existe. Lembre-se que antes de ser mãe, vocês são mulheres. Muito bem. Fiquei toda arrepiada, gente. Tá aí a mensagem da nossa autora, Cris Lemos. Já segue ela lá, tá? Cris, obrigada mais uma vez. Espero te ver em outras feiras, em outra Bienal no Rio de Janeiro ano que vem. Que esse seu projeto cresça cada vez mais, conscientizando sobre emoção, sobre o papel da mulher, sobre as emoções que ela carrega dentro dela, sem poder compartilhar, muitas vezes, com a própria família ou com o marido, aguentando multitarefas, né? E isso que é o mais importante. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Monique. Até a Bienal do Rio. Que história de falar, se Deus quiser. Ai, que delícia. Gente, então é isso. Eu volto em breve com mais bate-papo com autores. Já segue aí no Instagram, moniquemm18, ou no canal do YouTube, do Livro e Não Me Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro e Não Me Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro e Não Me Livro.